Fala galera, aqui quem? Fala vagabros e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizada nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E bom manos, hoje é quinta-feira e sempre nas quintas-feiras os desafios semanais são lançados E hoje não foi diferente, os desafios da semana 2 foram lançados às 10 horas da manhã no horário de Brasília, tá? E se você tem alguma dificuldade em resolver certo o desafio, confere o vídeo que eu gravei mais cedo Dando dicas de como resolver esses desafios, beleza? E bom manos, na temporada passada, toda semana tinha uma recompensa secreta E era sempre alternado entre banner secreto e categoria secreta, tá ligado? E nessa temporada, na primeira semana, você conseguiu uma categoria secreta resolvendo os desafios Mas nessa segunda semana, não tem recompensa secreta Eu vi muita gente comentando no vídeo que eu gravei mais cedo, né? Falando onde que está o banner secreto Mas nessa temporada, não terão mais banners secretos nas semanas aí de desafios, tá? Na verdade, apenas terão categorias secretas E pelo que parece, as categorias ficarão somente nas semanas de número ímpar Ou seja, na semana 1, na semana 3, na semana 5, na semana 7 e na semana 9 E nas outras semanas, não terão recompensas secretas, tá? Porque olhem só, a tela de carregamento da segunda semana é essa tela aqui E como dá pra ver, não tem nada nela, né? Mostrando alguma recompensa secreta escondida pelo mapa Ou seja, nessa temporada, apenas termos 5 categorias secretas Como recompensa de desafios semanais Mas bom, manos Hoje também foi lançado outro Forte Byte O de número 17 E diz o seguinte Encontrado em uma construção de peixe de madeira Então, como eu já mostrei no vídeo de mudanças no mapa dessa temporada Tem um peixe no mapa lá atrás do vulcão, tá ligado? E o Forte Byte de hoje está localizado bem atrás desse peixe na cauda dele Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo E o peixe, como eu já disse, fica atrás do vulcão, lá naquelas fontes termais É só você editar a cauda do peixe ali na construção E pegar o Forte Byte ali no meio, né? Bem facilzinho E bom, manos, outra novidade É a respeito do evento do John Wick Hoje de manhã, o evento foi lançado no jogo E a skin do John Wick também foi lançada na loja Como eu já falei no vídeo de ontem É uma skin lendária que custa 2 mil V-Bucks Além dele, também veio na loja sua mochila Que também é lendária E também a picareta do conjunto Que é uma marreta em comum, que custa 500 V-Bucks E também o envelopamento em comum, que custa 300 V-Bucks Além disso, como eu já falei nos vídeos recentes Também tem os desafios desse evento Que você consegue recompensas gratuitas na sua conta Uma recompensa já tinha sido vazada ontem Que era a mochila, né? Que é uma moeda dourada Mas também tem duas recompensas muito, muito bacanas Que só foram reveladas hoje Que não tinham sido vazadas anteriormente Que é um guarda-chuva todo preto, mano Muito, muito lindo mesmo Tá ligado? Esse guarda-chuva é realmente muito insano E também o envelopamento todo preto É muito, muito bacana E tipo assim, rapaziada Se eu não me engano Não teve nenhum guarda-chuva colocado no jogo A não ser de recompensa de vitória por temporada E também do Salve o Mundo Eu não tô lembrando agora De qualquer guarda-chuva que tenha sido vendido na loja Ou um guarda-chuva de evento Então eu acho que esse é o primeiro guarda-chuva de evento lançado no Fortnite Realmente ele é muito, muito bonito E os desafios são os seguintes O primeiro é pra você vencer uma partida de recompensa por Wiki, né? Que é o novo modo lançado hoje Que faz parte do evento Que você ganha o guarda-chuva que eu acabei de falar O segundo desafio é pra você jogar partidas nesse novo modo E você ganha o envelopamento Jogar cinco partidas no total E os outros quatro desafios você ganha 500 de experiência Um deles é pra você coletar fichas de ouro 120 no total O outro, coletar fichas de ouro na mesma partida 20, causar dano com espingarda de combate 500 de dano no total E o último desafio Para você causar dano com rifle de assalto tático 500 no total E completando os cinco desafios Você ganha a mochila que é a moeda de ouro Que também é bem interessante E um detalhe importantíssimo É que esse evento dura cinco dias, tá? Como tá escrito ali em cima Vocês tem até segunda-feira de noite mais ou menos Para estar resolvendo esses desafios E ganhando as recompensas na sua conta Então fique esperto com essa contagem aí E rapaziada Eles colocaram o seguinte Lá no site da Epic Games A respeito desse evento Olhem só Todos querem o Wiki A alta cúpula lançou um novo contrato E você precisa coletar a recompensa Fique vivo e colete fichas de ouro Ao eliminar os outros caçadores de recompensas O primeiro a cumprir a ordem vence Mas cuidado para não ficar muito à frente dos demais E se tornar o alvo deles E eles também colocaram um trailer desse modo, né? Desse evento, melhor dizendo Que é esse trailer aí Como deu para ver Eles colocaram o ceifador no trailer, né? Que é lá do passe da temporada 3 Porque ele é muito parecido com o John Wick Ficou até engraçada essa cena E lembrou bastante aquele meme do Homem-Aranha Que ele está apontando para si mesmo Aliás, ficou bem engraçado até Mas bom, manos Como deu para ver também na gameplay de fundo Eu estou jogando nesse novo modo Da recompensa por Wiki E para quem não jogou ainda E está confuso como funciona Está escrito o seguinte lá nas notas do patch Modo por tempo limitado Recompensa por Wiki Resumo Jogadores começam com várias fichas de ouro Eliminar o inimigo Concede todas as fichas de ouro Que o alvo estava carregando O primeiro esquadrão a atingir a quantidade especificada de fichas Vence a partida Detalhes do modo Ressurgimento limitado Cada jogador tem 3 vidas Quanto mais fichas o jogador carregar Mais invisível ele ficará no mapa Ao andar ou disparar Os 3 líderes de ficha Serão exibidos no mapa E na bússola o tempo todo Então esse modo é uma chacina completa Tá ligado? Já que cada jogador possui 3 vidas Rolam muitas kills em uma partida desse modo Mas é muito divertido E ao mesmo tempo É uma partida bem rápida a tela Dura menos do que uma partida normal Do modo esquadrão Apesar de eu ter jogado somente uma partida Achei muito legal esse modo E eu joguei sozinho né Lembrando que esse modo Pode ser jogado em esquadrão Ou seja Você pode jogar com no máximo 4 jogadores No seu time Tenho certeza Que você vai gostar desse novo modo Por tempo limitado também E tipo assim Nesse modo Tem um easter egg muito bacana Que eles colocaram Que faz referência ao filme do John Wick Olhem só essa publicação no Reddit A galera descobriu que nesse modo Quando você entra lá naquele hotel O New Tilted Aquele hotel bem grande Que é o Hotel Continental Vai aparecer a seguinte mensagem Bem vindo ao Continental Lembre-se Nada de negócios Enquanto você estiver dentro do hotel Quem já assistiu os filmes Com certeza entendeu essa mensagem Que lá no Hotel Continental do filme Não pode haver negócios Dentro dele Tá ligado Eu achei muito legal mesmo Essa referência Que eles colocaram nesse modo Por tempo limitado Mas bom galera Agora trocando de assunto Eu quero falar sobre o bug das skins Como dá pra ver nessa gameplay de fundo A minha skin Está com o corpo de uma skin E com a cabeça de outra skin Tá ligado Só que é o seguinte Isso não é um bug Muita gente está me mandando mensagem Pensando que isso é um bug de skin Mas na verdade Isso faz parte desse modo Por tempo limitado Do John Wick Como dá pra ver nessa imagem Atrás do John Wick Tem algumas imagens de skins Com o corpo de outras skins Tá ligado Ou seja Esse modo Tem essa parada diferenciada Na aparência Das skins Que você tem no inventário Só que agora puxando esse assunto De bug de skins Eu percebi que desde o lançamento Dessa temporada 9 O caso de skins bugadas no lobby Tem aumentado muito mais mesmo Claro Como acabei de falar Essa skin que está na gameplay de fundo Faz parte do modo John Wick Por isso ela está diferente Meio que eles aproveitaram Esse bug das skins Pra colocar no modo diferenciado Tá ligado Mas como acabei de falar A frequência dos bugs das skins no lobby Tem aumentado demais nessa temporada Muita gente me mandou imagens De skins sem cabeça no lobby Skins do Salve o Mundo bugadas No Metal Royale Skins com uma cabeça de outra skin Enfim A galera está nos dando vários erros Desse tipo ali no lobby Tá ligado E até mesmo gente Enfrentando esses problemas Durante as partidas Então é um erro bem bizarro Que eu espero Que eles corrijam Já faz um bom tempo Que temos esse erro no jogo Pra falar bem a verdade Mas como eu já falei Está tendo com mais frequência agora Nessa temporada nova Eu espero que eles corrijam isso O mais rápido possível Enfim Deixe aí nos comentários Se você também já se frecou Com esse bug de skins no lobby E comente aí Qual a combinação de skins mais bizarra Que já ocorreu nesse bug Aí no seu jogo Quero saber aí As histórias de vocês E por fim Curizada O último assunto Que eu separei aqui no vídeo de hoje É sobre novas skins Que serão lançadas muito em breve No Fortnite Battle Royale Como eu falei no início do vídeo Essa aqui é a tela de carregamento Da semana 2 E como dá pra ver Mostra duas skins Que até o momento Não foram lançadas No jogo Na semana passada No lançamento Da temporada 9 Eu falei sobre essas duas skins Que já foram vazadas A skin da Versa Que é a mulher E a skin do Hedrick Que é o homem Cada uma Vai custar 1500 ebugs Já que são skins épicas Correto? Então caso você gostou De algumas dessas skins Prepare-se dos ebugs Porque elas serão lançadas Muito em breve Tudo indica Que já nesse próximo Final de semana E essas skins Vem junto com as mochilas épicas CN, XN e Forenze Acho que é assim que se fala Eu só não sei Qual mochila é De cada personagem Já que as mochilas São muito parecidas Porém eu creio Que o que importa mesmo São as skins, né? E no mesmo conjunto Tem as Adelta Rara Que se chama Tech Turbine Que é essa Adelta Malucona aí Ou seja Todos esses itens Serão lançados No mesmo dia na loja E o que tudo indica É que já será Nesse próximo sábado Já que geralmente No sábado Sempre skins novas São lançadas E na quinta-feira Também skins São lançadas, né? Mas hoje De manhã Já foi lançada A skin do John Wick Ou seja É mais provável Que as skins Vão ser lançadas No sábado Ok? Mesmo assim Fiquem ligados na loja Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Comenta aí O que você achou Desse novo modo lançado Hoje Do John Wick E se você também gostou Ou não Do evento lançado hoje Com as recompensas gratuitas E eu gostei bastante Das adeptos Do envelopamento grátis Mas eu quero saber É claro As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem recebendo De todas essas novidades E também para eles Ficarem ligados Que as skins Éder e Versa Serão lançadas Muito em breve E se eles gostarem De alguma delas Já preparem Seus V-Bucks Aí na conta Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui